Olá pessoal, aqui quem fala é o Wilson, aqui do canal Wilson Souza, e antes de começar galera, eu vou pedir a você né, que não são inscritos ainda, é no nosso canal né, assista o nosso canal né, você que deparou com o canal aqui na plataforma né, ativar aí o sininho de notificações né, e deixar o seu like, e você que está inscrito, me assine os vídeos, deixa o seu like, compartilha os vídeos com os amigos, é isso aí galera, o Wilson chegando com seus vídeo-aula curtos né, conhecidos como Rapidinhas do Wilson, em inglês galera. Bom, aqui no centro do vídeo, uma palavra, olha só, uma palavra em inglês, onde vamos já falar dela, onde vamos já pronunciar, tanto no inglês como no português, mas antes, eu gostaria de pedir a todos vocês que não estão inscritos ainda, a se inscrever no nosso canal aí galera, se inscreve pra valer nesse canal, deixa o seu like, ativa o sininho, e compartilhe, né, nas suas comunidades, nos grupos, sabe, se comentem, é isso aí galera, bom, aqui ó, uma palavra em inglês né, vamos aqui a pronúncia aqui, tanto no inglês como no português, né, bom, vamos pronunciar primeiro no português, e em seguida, nós pronunciaremos no inglês, e em seguida, o significado dela no português, o sininho, vai ter toda essa palavra aqui ó, camuflada no inglês, no português, o significado dela, então assiste o vídeo, assista aqui, tanto essa parte aqui da pronúncia, como a parte lá final né, a parte lá do significado, isso é, são duas partes importantes, se não assistir, só assistir essa, e não assistir a outra parte, aí fica difícil, se assistir só lá, aquela parte lá, do finalzinho, e não assistir essa, aí não adianta nada, bom, aqui ó, vamos lá, vamos pronunciar aqui no português, no português, essa palavra significa silêncio dessa forma ó, humiliation, 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 no português, é o seguinte argumento aí né, e pronuncia dessa forma remeliation 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 isso no inglês de novo remeliation 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 pronto aqui aprendi a duas pronúncias tanto dessa palavra tanto no inglês como no português vamos saber o seu significado no português a sua tradução vamos humilhado humilhação humilhado humilhação no português a tradução dela humilhado humilhação galera mas antes de terminar galera gostaria de pedir você a todos vocês outra vez né para se inscrever no nosso canal você que não é inscrito ainda deixar o seu like ativar o sininho de notificações compartilhar entre amigo da lera tá certo bom um forte abraço a todos vocês e até o próximo conteúdo tudo